Meus amigos, aqui quem fala é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Vamos lá! Meus amigos, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou o parecer referente ao PL 2303-15 e autoria do deputado federal Áureo Ribeiro. Agora, com a aprovação, o texto segue para o Senado Federal, que irá avaliar o projeto. O PL de Áureo modifica algumas leis no Brasil e estabelece as diretrizes para o ecossistema de Bitcoin e criptomoedas no Brasil, definindo normas que passam a regulamentar esse mercado. No Senado, também há projetos de lei que pedem a regulamentação das criptomoedas no Brasil, porém com o parecer apresentado, mas não aprovado. O texto aprovado no plenário da Câmara dos Deputados cria diversas regras para o Bitcoin e criptomoedas e aponta que caberá ao governo definir qual instituição federal ficará responsável por supervisionar o mercado de criptomoedas no Brasil. Dessa forma, o governo federal pode até mesmo ser ou criar um novo regulador apenas para o ecossistema de criptoativos, incluindo exchanges e prestadores de serviços em cripto. Dentre algumas leis, de acordo com o artigo 7º, compete ao regulador indicado em ato do Poder Executivo Federal autorizar funcionamento e transferência de controle da prestadora de serviços de ativos virtuais, estabelecer condições para o exercício de cargos em órgãos estatuários e contratuais em prestadores de serviços de ativos virtuais e autorizar a posse e o exercício de pessoas para cargos de administração. Supervisionar a prestadora de serviços de ativos virtuais e aplicar as disposições em caso de descumprimento desta lei ou de sua regulamentação. Ainda segundo o PL, bancos e instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil só vão poder oferecer serviço com Bitcoin e criptomoedas mediante a autorização do regulador a ser indicado pelo governo federal. Além disso, o PL que segue para o Senado prevê que crimes como pirâmides financeiras sejam punidos com reclusão de 4 a 8 anos de multa. Sei que não precisamos de uma legislação engessada que onere o investidor e afaste as pessoas desse mercado tão inovador. Minha ideia sempre foi justamente o contrário. Desonerar os pequenos investidores sem taxas e sem complicação, criando um ambiente seguro para atrair novas empresas e investimentos. Para que isso seja possível, a regulamentação das moedas digitais é fundamental, pois só assim haverá segurança jurídica para os investidores e teremos meios de impedir tantos golpes de empresas fraudulentas. Pessoal, as corretoras já têm que passar informações para a Receita Federal quando solicitadas. E uma das poucas formas de não ter o seu dinheiro roubado é pelo uso justamente de criptomoedas. E as leis contra lavagem de dinheiro não funcionam nem para eles, afinal, vemos atuantes do governo metidos em todo tipo de esquema, mas vai funcionar para pessoas que cometem crimes usando criptomoedas. Fica aí o questionamento.